Uma escola de Blumenau recebeu uma premiação na categoria de robótica e está despontando como uma potência aqui para Santa Catarina. Tem reportagem para a gente acompanhar, veja aí. Desde 2017, estudantes da escola Lauro Miller têm a oportunidade de aprender sobre o mundo da robótica. O projeto foi criado pelo professor Delvaine com a parceria de outros instrutores da escola. As aulas são ministradas nesta sala de informática, local em que os estudantes fazem toda a programação dos robôs e aprendem mais sobre lógica e matemática. No começo foi um pouco difícil, por questões de a gente ter que buscar conhecimento na área de robótica e também materiais alternativos. Depois, com a vinda dos kits de robótica, a gente propriamente conseguiu dar uma alavancada nas nossas atividades e no desenvolvimento do ensino e aprendizagem dentro do contexto da robótica. Os robôs utilizados pelos alunos são frutos de doações. Inicialmente, eles eram feitos com tampinhas de garrafas de plástico, que foram substituídas por legos após a doação de 10 kits feitos por uma escola de Blumenau. A partir disso, todos se compenetraram em aprender a mexer com o software e programar os robôs em duas categorias. A luta sumou e o outro em seguir o traçado preto da superfície. Teve vários erros para a gente conseguir acertar, então quando a gente acertou foi uma emoção, foi uma felicidade. E foi o mais incrível pensar que foi a gente que programou, a gente que montou, a gente que fez. Tudo isso fez com que os robôs conquistassem dois troféus no Vale Euro Robótico 2022, competição em que todas as escolas participaram com amostras robóticas. Assim, a escola de educação básica Lauro Miller competiu com diversas outras entidades privadas, superando até mesmo aquelas que eram representadas por estudantes do ensino médio. A gente foi participar da décima semana da indústria de Blumenau, são duas categorias, seguidor de linha e também sumô, e a gente ganhou o primeiro lugar nas duas categorias. Estamos muito felizes com o resultado. Se a sorte, o empenho e a dedicação estão com os estudantes após ganhar esses dois troféus, eles já começam a se preparar para a próxima etapa. É um campeonato que vai ocorrer lá em Chapecó, no oeste do estado, em novembro. E dessa vez, o desafio vai ser programar o robô para uma batalha de cabo de guerra. Com o sucesso do projeto, muitos alunos já começaram a ser influenciados pelo mundo da robótica. O Henrique, por exemplo, já pensa em fazer faculdade ou curso profissionalizante na área. Eu acho interessante essa área de programação em robôs. Eu estou querendo evoluir cada vez mais e continuar essa carreira. Fazer uma faculdade, mais umas aulas, daí no final eu acho que dá tudo certo. Elas começam a almejar o que elas vão fazer a partir do ano que vem em termos de ensino técnico, ensino médio. Isso ajuda elas a compreender o mundo que está além da escola, está fora dos portões da escola e incide diretamente na construção do futuro delas.